Portugal, Guita, Nubi Nancy, chapéu, hoje de convencível Várias gostosas dentro da Mercedes Vou levar um fé, hoje eu tô em outro nível Nancy no shopping, outro kit da baby Antigamente, várias davam fora Hoje na minha DM me chamam de baby Eles perguntaram qual que é o macete? Essa fachada exala o bubom Nossa do corre não é do tu Vida de artista na rap e jogador Caiu na minha conta os 20 caldo chu Vou no macizo, pesa no pescoço Rindo da cara de quem duvidou Estrala, o meu churete dispara Se vem na pista nunca para Nossa postura é diferenciada Ela se molha e quer ficar pelada Se meia 30 acelera a estrada Fuga dos homens de 9 portada Raburo flagrante que vira fumar Fim de semana Tô com a tropa de rolê em Miami Nós proporciona pras bandida A vida de madame Foi na Eleven, resgatei as acompanhante Ela se apaixonou no brilho do diamante Pai, chapéu, gidi convencível Várias gostosas dentro da Mercedes Não leva um fé hoje eu tenho outro nível Nascer no shopping, outro kit da baby Antigamente várias davam fora A gente na minha DM me chama de baby Eles perguntaram qual que é o macete? Tenta abaixada, exala o burborês Rosa do corre não é do tu Vida de artista no rap e jogador Caiu na minha conta os 20k do chu Vou no macizo, pesa no pescoço Rindo da cara de quem duvidou E ela quer fuder na onda Pique strip americana Foi ao salo e bucana Fácil tu dizer que ama Fuma esse carro que tô high Vem da Califa eu tô fly Agora eu não mais sou pai E eles falando demais Tão mil anos atrás De trampa não paro jamais Eu tô buscando bem mais Taca três gramas de reais Conta nos dólares reais Conta nos dólares reais Taca contribuindo Você éel pha